Vamos que vamos galera! Hoje eu não sei o que a gente vai fazer. Na verdade eu tenho algumas ideias, mas vamos lá. Primeiro vamos dar oi pra galera e ganhar uns pontinhos extras aqui. E dê um oi, né? Maravilha! Oi! Tudo bom! Essa semana o desafio é o pulo do gato, devolver 200 mil guepardos à natureza, 5 dias restantes. A gente vai tentar fazer um habitat de guepardo mais pra frente. E aparentemente a gente tem uma recompensa. Não pega aqui. Você ganhou novos prêmios, um mabeco. Eu ganhei um animal? Foi isso? Ué, o que é um mabeco, mano? Bom, enfim. E a gente tem algumas coisinhas pra fazer aqui, mas tá tudo bem. Funcionário. Não foi possível encontrar um centro de pesquisa acessível com espaço à disposição. Então a gente provavelmente precisa de mais centros de pesquisa, né? Beleza, então vamos fazer isso. Se bem que eu não quero fazer isso agora, né? Eu lembrei agora que a gente tá meio que pesquisando os esquemas aqui. De funcionário. Cadê? Loja de funcionários aqui. Pra gente conseguir as paradas que a gente quer, né? Então eu acho que a gente vai esperar até pesquisar tudo. E daí a gente faz a nossa segunda, nosso segundo centro de funcionários, tipo, por aqui assim. E eu acho que vai ficar legal. Enquanto isso, eu quero pelo menos dar umas decoradas em algumas coisas nessas lojas aqui. Nessas coisinhas aqui. E é isso que a gente vai começar fazendo. A gente vai acelerar o tempo aqui. Principalmente se eu apertar o botão certo, eu acho que funciona melhor. Deixa eu ver. Pesquisando altas paradas. A gente já pesquisou quase tudo bonito. Maravilha. Vamos acelerar nosso tempo aqui e deixar a galera indo aí. Construção. Vamos ver o que a gente consegue fazer. A inspetora chega daqui a alguns meses. E vamos lá. Eu quero filtrar por tema. O que a gente pesquisou foi o novo mundo, né? E é mais ou menos isso aqui que eu quero fazer. É dessa cor que eu quero as coisas. Então vamos que vamos. Provavelmente seria mais interessante se a gente selecionasse o grupo e editasse. Bem melhor. Beleza. Opa. Isso daqui não. Perfeito. Meu Deus. Eu acho que o banheiro a gente vai colocar assim. Ness. E agora a gente pode fechar bonitinho a caixinha de madeira. Perfeito. Eu tô apertando os botões tudo errado, mano. Isso que dá jogar um bilhão de jogo diferente. Você nunca sabe o que você tá apertando. Vou apertar, mas não vou acender agora. Oi. Beleza. Eu acho que a gente vai fazer tipo estilo casinha, tá ligado? Tá ligado, meu irmão. Yes. Daí a gente vai pegar um telhado. Qual telhado que a gente quer? Seria bom um curvo, né? Pelo menos. Não tem muitas escolhas aqui. Provavelmente esse daqui, né? Yeah, baby. Beleza. Aí. Já só com isso aqui já deu uma melhorada 200%, né? Obviamente não é a coisa mais linda do mundo, mas já deu uma melhorada. Pesquisa mecânica pronta. Vamos sempre apertando aqui pra ver o que a gente pegou. Abrigos e escaladas. Sempre muito bom. Perfeito. Tem mais coisas que a gente pode pesquisar aqui. Eu não sei o que eu quero pesquisar agora. Provavelmente lojas de bebidas ou lojas de souvenir. Vamos pegar lojas de bebidas aqui também. Se bem que eu acho que a gente não tem muito... Vamos cancelar isso aqui. Vamos cancelar isso aqui. Vamos cancelar isso aqui. Deixa só esse daqui funcionando. Depois a gente pesquisa os outros. A pesquisa veterinária tá pronta. E aí, Nicolas? Beleza, mano? Esse óculos aqui é... Pra usar o PC, né? Aqueles óculos que filtram luz azul. Vamos voltar pra cá. E o que que eu quero fazer? Editando. Ok. Decoração de parede. Não. Acho que eu não quero colocar nada disso aqui, não. Touldos e fachadas. Isso daqui... A gente vai querer colocar. A minha superfície, de preferência. É, eu acho que esse daqui... É o melhorzinho. Olha que legal a chuva batendo no negócio, mano. Que da hora. Valeu, jogo. Perfeito. O que mais que a gente quer? Paredes. Deixa eu ver o que que... Hum... Eu sei o que a gente vai fazer aqui, mano. Deixa eu colocar na velocidade 2. Porque senão a gente vai perder... Algumas coisas. Cobra da Morte, Delcria. Jiboia, Delcria. Cascavel, Delcria. Um panda morreu! What? Deixa eu pausar aqui. O panda fêmea morreu, mano. É... Se bem que nossos pandas são... Eram bem bostinhos, né? Esse daqui tá bem melhor. Só que ainda assim... A longevidade dele não é muito boa. Isso daqui é o quê? É um panda macho? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai comprar um... Uma panda fêmea. Comprar não. Vamos adotar uma panda fêmea. O panda é gigante. Vamos filtrar aqui. Não, 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 não. Fêmea, filtra. Foda que a gente tá com pouquíssimo dinheiro, né? Mas tudo bem. Filtra, desgrita. O lobo tá chegando na idade adulta. Você. Nossa, olha esse panda... Albino, que lindo. A gente vai adotar você. Vamos transferir pra... Quarentena pequena. O primeiro. Pesquisa mecânica está pronta. Nice. Só falta mais uma. E pesquisa veterinária está pronta também. Nice, 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 nice. Perfeito. Quanto tempo demora aqui pra... O jogo podia ter me avisado que um dos meus animais morreu, né? Eu não sei se avisou. Provavelmente deve ter avisado eu que não vi, né? Beleza, chegou o zoológico. Isso daqui dos lobos ocidentais, pelo visto, vai ficar pro resto da eternidade. Mas não tem problema. Vamos voltar a editar isso daqui. E com sorte, consegui fazer o que eu quero fazer. O inspetor foi embora. Daqui a pouco a gente vê o... Na verdade é mais fácil a gente vir aqui e fazer... Opa. Vamos apertar o botão certo ou não? Oh, shit. Ok, vamos lá. Coloca mais árvores no zoo. Quando necessário a gente coloca. Por enquanto eu acho que tá bom, mano. Beleza. A gente vem aqui. Aí clica aqui e duplica com essa opção aqui. E fica bem melhor. Nice. Ahm... Ok. Daí a gente clica aqui de novo. Duplica mais uma vez. E vem pra cá. Ok. E mais uma vez. Very nice. Very nice indeed. Beleza. Esse daqui a gente vai duplicar de novo. Vai rodar ele pra cá. E vai meter ele aqui. Perfeito. Aí faz a mesma coisa pro outro lado. Faz um habitat do animal com o qual você se identifica e coloca o nome dele de Tony. Daí faz o... Sai da jaula, Tony. E aí, tio. Beleza? Vem pra cá. E perfeito. Ok. Aqui a gente pode colocar as plaquinhas também. Seria interessante. Aí, finalmente eles estão vendendo só o balão da cor que eu mandei. Ahm... Cadê as plaquinhas? Provavelmente a gente vai ter que escolher outra coisa pra fazer isso aí. Onde que ficam as plaquinhas? Será, hein? Será que é na sessão que tá escrito placa? Eu não sei, mas eu acho que talvez seja. Deixa eu ver se tem coisa do novo mundo. Tem, mas não o que a gente quer. A gente podia colocar essas paradas aqui, mas eu não acho que fica legal. Vamos usar as plaquinhas mesmo do Chief Beef. Acho que essa é muito grande. Essa daqui também é grande, mas eu acho que fica até que legal. Hot Spread não. Nossa. Placa de loja. A gente só tem essas aqui. A gente vai ter que usar essa daqui que é a menorzinha, né? Aqui é Gulpe. Yes. Aqui é Gulpe. Ué! Não me gusta. 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 Eu acho que a gente vai fazer o seguinte. A gente vai deletar isso daqui. É, o Twitch Prime e o Amazon Prime costumavam ser a mesma coisa. Você só precisa conectar as contas. A não ser que tenha mudado, né? E daí eu estaria falando água. Mas quando você assina o Twitch Prime, normalmente... O Amazon Prime você... Ah, não. Você geralmente vem com o Twitch Prime junto, né? A não ser que eles tenham mudado. E daí eu estou falando água. Beleza. A pesquisa mecânica está pronta. A gente está bonitinho. Agora a gente pode começar a pesquisar outras coisas. Vamos pesquisar umas lojas de bérbidas aqui. E fica de boas. Beleza. Veterinário também está pronto. Peste suína terminou. Tétano terminou. E cascavel diamante terminou. Vamos voltar a pesquisar aqui. Opa, alguma coisa do panda gigante. Alguma coisa ali, mano. Espero que não tenha sido... Morreu. Ah, tá. Um dos pandinhas chegou à idade adulta. Nice. Panda está prestes a acasalar. Meu Deus, imagina, mano. Se tivesse alguém anunciando sempre que você estivesse prestes a acasalar, mano. Ferimento grave descoberto. Por quê? Ah, será? Hum... Eu acho que ele cresceu, né? Isso daqui é o quê? Urso de colar. Urso de colar é aqui, né? Vamos dar uma... Eles atualizaram o jogo e mudaram algumas coisas. Daqui a pouco a gente lê ali. Faz pesquisa mecânica dos habitats. Não, porque eu não vou usar os habitats que já vêm com o jogo. Então não precisa. É, eles devem ter brigado, mano. Olha isso. Tá, a gente vai ter que... Na verdade... Vai, deixa eles aí. Estar prestes a procriar endog... Não sei o que lá... Quimicamente. Eu não entendi. Endogamicamente. A lobas está presa... Prenha, quer dizer. A crocodilo está prenha. Eu não sei se os... Se o urso ficou prenha. Aparentemente não. O lobo está prestes a morrer de velhice. Nossa, ele está cheio de machucado também. Acho que ele simplesmente vai empacotar. É isso mesmo? É. O lobo sonete. Morreu. Os animais vão brigar devido... A superpopulação. Tá. Não se preocupa. A gente vai resolver isso agora. Eu só quero saber... Qual dos dois ursos é o melhor. Fertilidade zero, irmãozinho. Você vai ser devolvido à natureza. Foi mal aí. Fertilidade zero não dá, né, parça? Caraca, olha o tanto de filhote que deu desses ursos do Himalaia aqui, mano. Deu três filhotinhos, mano. Que da hora. Pesquisa veterinária está pronta. Mas... Beleza. A gente terminou de pesquisar as coisas que a gente estava querendo pesquisar. Então, a gente pode começar a construir as paradas que a gente precisa construir. Instalações. Instalação de funcionário. A gente só quer as instalações básicas. Quarentena grande. Sala dos funcionários grande. Então, a gente vai ter que ver isso daí direitinho. Vamos lá. Tá nessa tela aqui. A gente tem que ver impacto negativo. A gente vai ter que construir... Mais ou menos aqui assim. E daí a gente gira pra cá pra fazer mais ou menos também igual a gente fez do outro lado. E tem que ser mais ou menos aqui também pra não influenciar na lateral, né? Beleza. Sala dos funcionários grandes. Essa sala aqui já consegue mais coisas pra gente. O que vai ser legal. Oficina. Eu acho que não tem oficina grande, né? Infelizmente, a gente vai ter que ficar com uma oficina só. Uma oficina só não, mas uma oficina pequena, né? Sala dos tratadores grande. Só pra ter certeza que ela tá pro lado certo. Exatamente aqui. Aqui a gente vai ter que fazer uma parada menorzinha. Então, eu vou colocar... Uma oficina aqui. Nice. Aqui, centro de pesquisas grande. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente tava fazendo ali. Provavelmente um beijando o outro assim. Pra ficar melhor do que nada. E a gente não precisa de outro centro de troca de animais. Precisa? Cirurgia veterinária só tem um, né? Quarentena. A gente colocou quarentena já? Acho que isso daqui é quarentena, né? A gente precisa de outro veterinário? Acho que é sempre bom, né? Sala dos tratadores. Acho que temos tudo que a gente precisa, né? Vamos ver. Não, não coloquei quarentena. Ah, isso aqui é tão grande. Foi o que ela disse. Beleza. Vamos colocar a quarentena aqui. Foda que vai... Não, já sei. Vou colocar a quarentena aqui. Yes. Será que eu consigo fazer um caminho da hora aqui? Descubra no próximo episódio. Vamos ver se a influência não ficou bosta aqui. Pior que eu acho que ficou um pouco. Então, a gente vai ter que... Opa. A gente vai ter que mudar você de lugar, meu querido. Tá, a gente vai mudar tudo de lugar. Tá, a gente vai mudar tudo de lugar. Vamos ver se a gente vai ter que fazer um chãozinho gelado. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer um chãozinho gelado. Eu acho que sim. Ahn, chão dos funcionários, que cor que a gente coloca mesmo? É essa daqui. Alinhar a grade. Será que a gente tenta... Vamos... Fazer esse chão primeiro? Não, mano. Não mandei você descer. Você tá doido? Você tá bêbado? Tá bêbado? Tá, se você quer descer pra cá, você desce pra cá, então. Se bem que vindo pra cá... Meu Deus! Pronto! Caraca, Deus meu! Às vezes é dificinho. Vai, a gente cancela isso daqui. Liga você. O quê? Liga você. Liga você. Essa daqui tá ligada, essa daqui tá ligada. Perfeito, mano. Caraca, esse turno é muito bom no que ele faz, hein? Queria dizer não, mas... Caralho, irmão. O cara é muito bom, velho. O cara é bom mesmo, tá ligado, cuzão? Eita! Vamos ver qual... Nossa Senhora, daí... Olha só, passando, raspando no bagulho. Yes. Vocês estão gostando de ver nada aí? Tudo planejadinho, culpade. Aqui... Opa! Quase que eu fiz merda. Quase que eu fiz merda! Mas foi tudo planejado, tá ligado? Foi mesmo, Tony? Acredite no que o seu coração mandar. Yes. Hum... Yes. E... Por favor, deixa eu colocar... Yes! Yes! Nice! Quer dizer... Hã? Óbvio que couve. Beleza. Ah... Beleza. Vamos só confirmar que não tem nada passando errado aqui. Pelo visto, não tem. Então, isso daqui é muito legal. Só mostrar isso daqui pra vocês, que aqui cabe 12 pessoas. A sala pequena dos funcionebas cabe 4, mano. Então, isso daqui é como se fossem 3 salas de funcionários. Então, isso daqui é muito legal. Daí a gente vai terminar a sala... As decorações, né? A parada de funcionários... Tudo a gente vai tentar fazer meio que do novo mundo. Só que, como tem cores diferentes, a gente não precisa fazer tudo igual, né? Então, vamos fazer diferente, né, mano? O que que... Eu acho que eu vou fazer dessa madeira branquinha aqui, mano. Vocês gostam de branco também? Vocês gostam de branco? Parece que eu tô... Fazendo uma pergunta completamente diferente, né? Na verdade, aqui são... Jânelas. Vamos colocar umas jânelas aqui. Ficou aqui. É a parada no meio da parada. É a parada no meio da parada. Beleza. Todas as jânelas cobertas. Aqui na... Ok. Eu acho que tinha... Ok. Faz pesquisa. Ok. Eu já li isso. Pra mim não ia fazer diferença se vocês se avisassem. Seja muito bem-vindo, Man Back. Muito obrigado pela inscrição aí no chat... No chat. No... Com o Twitch Prime. Seja muito bem-vindo e muito obrigado pela gentileza. Maravilha. Agora a gente coloca as portas, porteiras e portões. Beleza. A gente precisa de mais janela. Cinco emotes compartilhados. Man Back Sub shared rewards to five others in chat. Eu não sei o que isso significa, mas... Aparentemente, cinco pessoas diferentes no chat ganharam alguma coisa. Parabéns para... Para os envolvidos. Yeah, baby! Tá ficando bonito. Tá ficando melhor. É... Essas estruturas aqui, a gente vai deixar elas meio caixotão mesmo, porque... A gente vai precisar... A gente vai precisar... A gente vai precisar... De um cérebro para eu conseguir terminar de falar o que eu quero. Ah, sim! Porque eu quero, tipo, sempre fazer essas estruturas meio que empilhadas umas nas outras. E se a gente chegar e colocar esse tipo de telhado aqui, fica mais complicado de fazer. Né? Então, acho que com o telhado mais pleno, assim, eu acho que fica melhorzinho. E para ser bem sincero, eu acho que fica até legal, cara. Não fica ruim, não. O que vocês acham? Olha lá, fica maneiro, mano. A gente pode tentar colocar uns detalhezinhos, assim, tipo... Se bem que seria melhor uns detalhes mais da hora, né? Pronto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho